Bom, eu quero convidá-los a voltarmos a pensar naquilo que é o nosso quarto tema e quinta semana da nossa campanha de 40 dias de amor. A gente já falou sobre o amor que é essencial, nós já falamos sobre o amor que busca servir, já falamos sobre o amor que fala a verdade e hoje nós estamos dando continuidade a esse tópico falando do amor que abençoa, o amor abençoador. Falamos pela manhã e queremos voltar agora à noite a falarmos do mesmo tópico. E se você tem Bíblia e a trouxe, eu não sei se está tudo certo, então está, se está mais ou menos está. Que abra sua Bíblia em dois textos, primeiro deles Gênesis 12 de 1 a 9 e depois a 1 Coríntios 10, 31. Nós vamos estar falando novamente sobre duas palavras que são extremamente deturpadas, palavras que estão desgastadas pelo uso e por isso tornaram-se mal compreendidas. Benção e amor. São duas palavras ou dois termos que foram completamente deturpados nos últimos tempos. E nós gostaríamos de voltar a esse texto, a esse tema melhor, o amor abençoador, buscando compreender um pouco mais sobre isso. E é importante que a gente volte a pensar sobre isso por alguns motivos. Primeiro lugar, porque esses são dois dos temas ou das palavras mais usadas na Bíblia. A expressão abençoar, ela é usada mais de 100, de 300 vezes na Bíblia. Quase três centenas, mais de três centenas de vezes ela é usada na Bíblia. A palavra amor é uma das palavras mais usadas na Bíblia. Então são duas palavras que nós, como cristãos, não podemos estar enganados sobre elas. São dois termos sobre os quais nós não podemos ter dúvida e nem desconhecimento, porque mostra a preocupação do Senhor quando colocou na sua palavra estas duas palavras, estes dois termos, a preocupação da bênção e do amor. Por isso eu quero convidá-los a lermos o texto, o primeiro texto que fala sobre bênção. E o propósito dele, o propósito da bênção para a gente. Gênesis 12, de 1 a 9. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso do seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência, a sua descendência melhor, darei esta terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negebe. Segundo texto que eu quero convidá-los a estarmos lendo. É o texto de 1 Coríntios 10, 31, que fala sobre, a minha versão é a chamada Pergestian e ela diz o seguinte, portanto se vocês estiverem comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Deus amado e bendito, eu quero te agradecer a Pai pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite para meditarmos na tua palavra. Que somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que somos gratos porque o Senhor nos preparou a palavra do Senhor para abençoar a nossa vida. Que somos gratos, ó Deus, pelas vidas que se dedicaram, que sofreram, Senhor, perseguição, que sofreram toda forma de dor, de angústia e sofrimento para que esta palavra chegasse até nós. Que somos gratos, ó Deus, por aqueles que sofreram a perseguição para que o Evangelho fosse pregado com liberdade nesta nação. Que somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade da livre interpretação das Escrituras, mas também, Senhor, te suplicamos que a nossa liberdade, a nossa gratidão não venha nos tolir ou não venha nos tirar a compreensão da responsabilidade que temos a partir do momento que ouvimos esta palavra. Ó Deus, cuida de nós para não sermos meros ouvintes, mas para sermos cumpridores da tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos para que estejamos, de fato, desejosos de sermos terra fértil, onde a palavra do Senhor é semeada para produzir frutos e frutos em abundância. E Deus, e nesta hora, que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam, antes de tudo, agradáveis a Ti. No nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Eu quero convidá-los a pensar um pouco sobre esse tema, lembrando exatamente destas questões. Hoje de manhã nós falamos sobre definição de bênção, falamos que, segundo um rabino messiânico, a tradução do sentido hebraico da palavra bênção, rabino Guimarães é conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos, além da capacidade da multiplicação. Segundo o estudioso da palavra, diz que bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente, constituído de um ato de desejo benigno para uma pessoa, grupo ou mesmo uma instituição, que pressupõe o efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que o desejo se cumpra. Dentro dessas duas definições, eu quero chamar a atenção ao texto, para algumas coisas que a gente já falou hoje e quero retornar. Primeiro, quando a palavra de Deus fala daquilo que é a bênção, não trata necessariamente de ter coisas, mas de ser alguém. Tanto é que quando Arão recebe de Moisés a revelação da bênção que deveria ser proferida sobre aqueles que eram os filhos, ou os filhos dos israelitas, quando apresentado na circuncisão no templo ou no tabernáculo, Arão diz que aquela bênção, chamada de bênção arônica, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que esta bênção, ela é continuada, o versículo, com uma definição lá no verso de número 27, quando diz, e assim porão meu nome sobre os filhos de Israel. Nós somos aquilo que Deus quer que estejamos vivendo, que é bênçãos. Nós não temos bênçãos. Antes de qualquer coisa, a expressão é ser bênção. O desejo de Deus, ou a expressão no original hebraico, é de que você não possui a bênção. Você é a bênção. Você é o canal da bênção para outro. E assim nós chegamos àquilo que é o propósito da bênção. Hoje de manhã a gente tentou trabalhar sobre aquilo que é a circunstância ou aquilo que é a definição de bênção. Mas hoje eu quero trabalhar com você aquilo que é o propósito de ser abençoado, porque nós somos abençoados. E aí vale dizer uma coisa, Deus não faz nada sem propósito. Não existe nenhuma coisa criada por Deus que não tenha propósito, objetivo, finalidade. Não existe nada que nos foi dado por Deus que não tenha utilidade. Deus não lhe capacita para algo que é inútil. Deus não lhe dá dons, talentos para a inutilidade. Deus não lhe capacita com qualquer tipo de bênção para que isso seja simplesmente, ou você seja simplesmente um receptáculo disso e guarde isso. Deus nos concede coisas para serem úteis, para terem destino, para terem objetividade. E isso se dá quando a gente compreende aquilo que é o oposto de bênção. O oposto de bênção é maldição. E a palavra usada para maldição, calau no hebraico, é tirar da pessoa o propósito de Deus. É quando eu tiro de alguém o propósito para o qual ele foi feito. Uma pessoa amaldiçoada não é uma pessoa que vive tendo problemas, que vive quebrando a cabeça, que vive se machucando, que vive tendo dificuldades. Mas não, a pessoa amaldiçoada é aquela que não entende o propósito para o qual Deus lhe fez. Este é alguém que está vivendo uma vida amaldiçoada, porque não está experimentando, não está usufruindo de tudo quanto Deus preparou para a sua vida. Então a grande questão, quando a Bíblia fala de sermos abençoados, não é recebermos coisas. Quando a palavra de Deus mostra o chamado de Abrão, não era para que ele tivesse coisas, porque coisas ele já tinha. Diz que ele tinha muitos servos, muitos bens em Arã. Então não era para que ele tivesse mais coisas, mas que ele fosse um canal da bênção de Deus para toda a raça humana. Ou seja, nós não estamos nesse mundo, nós não fomos chamados pelo Senhor neste mundo para simplesmente recebermos coisas. E é bom saber que as coisas nem sempre são bênção. Eu conheço gente que tem casa e se tornou maldição a casa. Eu conheço gente que tem carro e se tornou o seu carro uma maldição. Eu conheço gente que tem propriedades e se tornou essa propriedade maldição. As coisas nem sempre são bênção. Elas podem abençoar e podem nos afastar de termos uma vida abençoada. Então nem sempre o ter significa ser abençoado. Mas quando decidimos viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós sempre viveremos uma vida abençoada, porque estamos vivendo aquilo para o qual Deus nos chamou para viver. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque algumas vezes nós esquecemos de que esse ato de abençoar não é simplesmente o cumprir de um propósito, mas revelar algo. Quando abençoavam os filhos dos israelitas, estavam revelando, dando o nome do Senhor a eles. Quando Deus chamou Abraão para que ele fosse aquele sobre o qual Deus haveria de usar para abençoar todas as famílias da terra, não era simplesmente para que ele fosse bondoso e generoso, mas era para que ele estivesse mostrando ou revelando Deus às pessoas. Mostrando Deus às pessoas através da sua vida, revelando aquilo que Deus é. E esse é o nosso grande chamado. Por isso que eu quero voltar ao outro texto do Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 10, 31, quando Paulo diz que nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Deus não quer simplesmente que nós sejamos generosos com os outros. Deus quer que no nosso ato de generosidade, Deus seja glorificado. Nós não fazemos o bem simplesmente. Nós revelamos Deus ao fazer o bem. Nós tornamos Deus conhecido com as nossas ações. Nós fazemos com que a glória dele seja vista neste mundo. Há um autor muito conhecido chamado John Piper, que ele diz que as pessoas podem ter atitudes altruístas e mesmo assim estarem agindo de forma incrédula. Você pode ser altruísta, ou seja, alguém que faz algo de generosidade sem esperar receber algo em troca e mesmo assim não precisar de fé. Você não precisa de fé para fazer isso. Talvez você conheça muitas pessoas que agiram de forma altruística na história da humanidade. E não precisa de fé para que isso aconteça. Agora, se você vai abençoar alguém, é preciso que você tenha fé. Porque nesse momento que nós abençoamos, nós revelamos Deus àqueles que estão ao nosso redor. E aí eu quero convidá-los hoje, depois dessa introdução, a buscar vivermos de um modo que Deus seja glorificado através da nossa vida. Que o propósito para o qual Deus nos fez, que é a sua glória, esteja ocorrendo através através das nossas ações amorosas, nossos atos de abençoar. E é importante que saibamos de que quando isto acontece, nós nos assemelhamos a Deus. Nós nos tornamos semelhantes a Deus. Quando agimos de um modo que a glória de Deus é vista, nos assemelhamos a Deus e abençoamos as pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus lá em... Mateus capítulo de número 5. A partir do verso de número 13. Fala o seguinte a palavra de Deus. Vocês são o sal da terra. Se o sal, porém, perde o seu sabor, como poderá voltar a ser salgado? Ele não presta para mais nada. É jogado fora e pisado pelos que passam. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Da mesma forma, ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de um vaso, mas sim para colocá-lo em cima da mesa, para que possa iluminar a todos os que estão na casa. Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que, ao verem as boas obras de vocês, elas deem glórias ao Pai que está nos céus. As nossas ações têm que glorificar a Deus. Se agimos de um modo que revela a Deus, porque a luz e o sal é revelar a presença de Deus no mundo, isso glorifica a Deus. É para isso que nós estamos no mundo. Para sermos semelhantes ao Senhor e rendermos assim glória a Ele. E aí eu quero colocar algumas coisas práticas. Como nós nos parecemos com Deus? Agindo de forma respeitosa com os outros. Todas as pessoas que revelam Deus mostram respeito para com os outros. Olha só um texto da palavra de Deus que tem lá em Apocalipse 3, 20. Eu acho que vocês podem recitá-lo de cor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora veja o que diz o verso 14 desse texto. O começo dessa unidade. Ou seja, Jesus está à porta da igreja de Laodiceia batendo. Vocês lembram que Jesus é o Senhor da igreja? O cabeça da igreja. Vocês lembram disso? Eis que eu estou à porta e bato. A porta da igreja batendo. Se alguém ouvir a minha voz e se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Por que Jesus não meteu o pé na porta e arrombou a porta? Ele é o dono da igreja. Porque Jesus é respeitoso. Ele trata as pessoas com respeito. Aqueles que buscam viver para glorificar a Deus, respeitam as pessoas. Há respeito no coração de Deus para conosco. Nunca você vai ver alguém que foi colocado contra a parede para entregar a vida a Jesus. A Bíblia diz que nós somos conquistados pelo amor de Deus. O amor de Cristo nos constrange. Ele com todo respeito para conosco, ele espera o nosso momento de entrega de vida a ele. Ele não vai estuprar a nossa santidade, a nossa vontade, o nosso desejo. Ele não vai achincalhar a nossa religiosidade. Ele não vai passar por cima daquilo que são os nossos limites. Existe uma coisa com a palavra de Deus chamada de revelação progressiva. Vocês já viram que algumas vezes Jesus disse, olha, ainda não é chegado o tempo de dizer isso. Olha, eu tenho falado a vocês por parábolas porque vocês ainda não podem entender. Ou seja, Jesus, ele não trapaça os limites da gente. Se nós queremos ser semelhantes a ele, precisamos respeitar os limites das pessoas. Essa é a forma como nos assemelhamos a Deus. Eu não sei se é possível. Eu tinha pedido um negócio aí, não sei se dá para tentar fazer. Eu queria chamar as pessoas aqui para me ajudarem com um negócio aqui importantíssimo. E eles vão nos trazer algumas lições sobre aquilo que é respeito. E eles vão nos trazer algumas lições sobre aquilo que é um negócio aqui importantíssimo. Deixa eu ver. Ah, já sei o que é. Um papelzinho. Como eu sou muito limpo, eu vou jogar isso aqui no chão. Porque eu não levo lixo para casa, sabe? E eu não me incomodo com essa coisa de jogar no chão não, sabe? Porque comigo é assim, eu jogo lixo no chão mesmo. E por um acaso agora, eu estou aqui de carro. Mas eu vou confessar que também não tenho nenhum problema quanto a jogar lixo pela janela do carro, não. Eu jogo, eu jogo meu papelzinho de bala. Se eu estiver tomando um refrigerante, eu jogo também. E eu acho que é isso mesmo. Porque afinal de contas, além de limpo, eu sou uma pessoa muito boa. Porque eu jogo no chão. Porque já imaginou eu tirar o emprego do gari? Já imaginou o gari sem emprego por minha causa? Eu jogo. Jogo meu lixo no chão. E eu acho que está tudo certo. E vou falar mais. Duvido um irmãozinho, uma irmãzinha que está ali, vai dizer que aquele chicletinho, depois da mensagem do pastor, nenhum irmãozinho pegou um chicletinho e colocou embaixo do banco. Ah, eu duvido. Mas como eu já disse antes, eu sou uma pessoa, eu faço isso porque eu sou uma pessoa muito limpa. E eu vou te contar uma coisa também que eu nunca acreditei ao certo. Essa coisa de você estar na rua, um lixinho colorido, é um lixo azul, um verde, um amarelo. Mas gente, que besteira, lixo colorido, reciclagem. Olha, para mim, reciclagem é lenda. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou assim e ponto final. Como o Zaqueu, eu quero subir. Lá seja Deus. Boa noite, amigos. Após o Senhor, casal abençoado. E aí, varão? Homem de fé, isso aí. Família abençoada, boa noite. Boa noite, irmãzinha. Tudo bem? Após o Senhor. Minha irmã, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, igreja. Pastor, boa noite, pastor. Paz do Senhor. E aí, mundano? Aí, ó. Se não aceitar Cristo, vai para o inferno, hein, rapaz. Aceita Cristo agora. Eu vou aceitar, mas eu sou limpinho, já disse desde o começo. Ih, meu Deus do céu. Ai, gente. É o seguinte, deixa eu contar para vocês. Eu sou recém-convertida. E aí, deixa eu contar. Crente, o crente sofre, hein. Como o crente sofre? Bem que minha mãe me dizia que quando eu aceitasse a Cristo, eu ia penar. Eu ia sofrer perseguição. Vocês já acreditam? Sabe por quê? Tava um dia desse, eu ia para São Paulo, às cinco da manhã. Entrei no ônibus. Assim que botei o pé no ônibus, eu olhei para as pessoas. Todo mundo assim, ó. Cara fechada. Emburrada. Eu falei, não. Que isso? Eu tenho que passar o amor de Cristo. Eu tenho que passar a alegria de Cristo. Liguei meu celular no máximo volume. Botei lá, pomba. Botei Cassiane, aquele louvorzão, fogo puro. Botei na maior altura e comecei. Com muito louvor. Aí, você já acredita que teve um homem lá que levantou e falou assim. Aí, irmãozinha, cala a boca. Fica quieta, porque todo mundo quer dormir. Gente, crente se sofre, hein? Caramba, eu fui sofrer, fui perseguição. Que isso? Não admito isso. Mas, olha, tô nem aí. Teve um outro dia, que eu tava passando na rua. Aí, eu vi um mendigozinho assim. Eu olhei assim, poxa, coitadinho. Tenho que falar, o amor de Deus, pra ele. Ai, meu amigo. Aí, o mendigo tenta tomar um susto assim. Eu falei, pô, cara, tu quer um pão? Mas, aceita Cristo primeiro. Depois, eu te dou um pão. Aí, o mendigo só faltou me bater. Tive que sair correndo. Você já dividiu nisso? Ai, cada uma. Eu só quero falar, o amor de Deus, pras pessoas. Opa. É, eu sou assim. E ponto final. O que foi? Tá olhando o que, rapaz? Nunca me viu, não? Ih, sai fora. Olha esse corpo que não se pertence mais. Ah, veio o amor de Deus. Sai fora. Sai fora. Sai fora aí, rapaz. Não vou levar papel pra casa, não. Eu, hein. Deixa esse papel aí. Eu, hein. Brincadeira. Tá olhando o quê? As pessoas falam que eu tenho que melhorar minhas maneiras, que eu tenho que ter boas maneiras. Que mané, boas maneiras? Eu tenho a minha maneira, que é bem melhor, diga-se de passagem. Tá? Por exemplo, outro dia desse, carro quebrado, sabe como é, tive que pegar o busão pro trabalho. Tô indo lá, sentei, pô, cadeira vazia, beleza. É daquelas amarelinhas, mas tô nem aí. Sentei lá na cadeira, tô lá, botei no fone de ouvido daquele funk bom. Até tive de cadeira, isso é difícil. Coloquei meu fone lá, ouvindo meu funk. Aí, tô na viagem, tranquilo. Não para uma vovózinha do meu lado e fica me encarando como quem eu estivesse fazendo algum crime. Pô, tudo bem que não tinha outro lugar no ônibus, mas tinha que ser eu logo pra levantar. Ah, fala sério, brincadeira, não. A vovózinha já teve a vida dela toda pra ficar sentada, pô. Não ficou porque eu não quis. Agora é minha vez. Eu que não levanto mesmo. Outro dia, já de carro, tava dirigindo, fui pro shopping, com a mina, fui pro shopping. Aí, tô indo lá, chegando no estacionamento do shopping e tudo mais. Pô, o cara saindo da vaga. Pô, tinha outro imbicano já pra entrar, mas aí, quer saber? Fui com tudo, quis nem saber. Peguei a vaga. Achado não é roubado, né? O tiozinho ficou de cara feia, ficou me xingando lá. Ih, sai fora, meu. Só não saí pra dar umas pancadas no cara, porque eu sou o cara educado. Brincadeira, não. Vou te contar, as pessoas falam que eu tenho que melhorar, que eu tenho que ter boas maneiras, mas eu te falo, ah, eu sou assim mesmo. Eu sou assim e ponto final. Em vez em quando a gente se depara com as figuras dessas por aí, né? Esse dia vinha alguém, um carro na minha frente, eu vejo uma lata de cerveja voando assim, e eu querendo saber o que é que eu faço. Se eu freio, se eu bato na lata de cerveja, se eu bato no que está ao meu lado, e eu pensando em quanto a lata de cerveja voava na minha direção. E ainda veio com cerveja dentro, pra ver se alguém tinha interesse em beber, que achasse a cerveja. E quando em vez a gente se depara com essa realidade, infelizmente, essa é uma forma errada de se viver e que muitas vezes tende a ser a única maneira pela qual as pessoas, para qual as pessoas, com a qual as pessoas querem lidar. Nós precisamos seguir o modelo, e o modelo é Cristo. O nosso modelo é Jesus. Se ele foi respeitoso, nós precisamos viver de forma respeitosa. A segunda forma de demonstrarmos a semelhança com Deus, através do ato de abençoar e viver o propósito de Deus nesse mundo, é agirmos com generosidade. Eu não sei quantas vezes você já parou pra pensar nas muitas maneiras que Deus demonstra a sua generosidade. nas muitas maneiras de Deus revelar de forma excessiva o seu modo de ser generoso. Eu quero destacar alguns textos da palavra de Deus, que falam dessa forma generosa de Deus tratar conosco. Primeiro deles, falando de amor, Efésios 3,19. Concluindo, o apóstolo Paulo diz, E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto mostra como Deus é generoso nos dando amor. Ele diz que esse amor vai muito além da nossa capacidade de conhecer, e ele vai nos encher de tal modo que a plenitude de Deus habitará em nós. Outro texto, em Filipenses 4,7, ele diz, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que Deus nos dá, ela é maior do que a nossa compreensão. Ela é excessiva, vai além. Ela não é uma coisa de medida, ela vai muito além daquilo que é o necessário. A alegria que Cristo traz a nós, ela é de forma completa. João 16,24, o próprio Jesus diz, Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus não faz nada pela metade. Ele é generoso na forma de tratar conosco. Lá em 2 Coríntios 4,7, diz, Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. O poder de Deus, revelado em nós, nesses vasos de barro, é um poder que excede, vai além daquilo que é o necessário. A maneira generosa como Deus coloca as coisas para nós. Capítulo 8, de Romanos, versos 31 a 34. Ele diz, Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os exileitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aquilo que Deus faz por nós, que Deus nos promete, Ele faz de forma generosa. E a grande pergunta é, Como nós reagimos, ou qual a nossa atitude, diante de toda a generosidade de Deus para conosco? Como nós vivemos essa generosidade que nos alcançou? Qual a maneira que nós tratamos das coisas que Deus, de forma generosa, coloca sobre nós? Da sua paz, do seu amor, do seu poder, da sua graça, da sua salvação? Como nós lidamos com tudo isso, que Deus nos dá de forma generosa? A questão é, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, precisamos agir como Ele, e compartilhar disso com aqueles que estão conosco, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus nos chamou para abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor, e fazermos isso de forma generosa. É impressionante quando a palavra de Deus, ela contraria toda a lógica humana. Por isso que um autor das Escrituras, um estudioso das Escrituras, diz que o cristianismo é a contracultura. Quando o mundo diz, olha, se você reter, você vai ter. Jesus nos ensina a sua palavra, se você der, você vai ter. Aquele que mais se dá, mais terá. Aquele que mais dá, mais vai receber. Ele é quem diz, e é repetido pelo apóstolo Paulo, é dando que se recebe, não é retendo que se tem. Aquele que é generoso, não vai falir. A Bíblia diz que ele prosperará. Talvez o descontrole, talvez a infidelidade, talvez a falta de compromisso com as coisas de Deus, leve a falência. Mas nunca, jamais a generosidade. A generosidade haverá sempre de abençoar. E nos trazer mais e mais bênçãos. Deus espera que os seus filhos sejam generosos com aquilo que recebe dele. Há uma expressão com aquela parábola do semeador, que saiu a semear, e diz que a boa semente caiu no coração, a interpretação que o próprio Jesus dá, é que aquele que foi generoso, reteu a semente. A generosidade não é só o ato de dar, mas é o ato de saber possuir. A generosidade não é só você entregar alguma coisa que você tem, é saber tratar do que você tem. E isso muitas vezes tem a ver com aquilo que nós chamamos de gratidão, que nós chamamos de reconhecimento, que nós entendemos como vindo da parte de Deus. E isso é um ato de generosidade. Esses dias a minha esposa estava mostrando alguém falando sobre ida ao shopping, uma das pessoas lá no Facebook. E aí alguém coloca lá no Facebook, que o meu passeio agora é de sábado à noite, é da cozinha para a sala e da sala para a cozinha. Aí o outro comenta e diz, eu já faço parte da mobília. Irmãos, eu vou visitar pessoas aqui que não tem mobília em casa, e é seu irmão em Cristo parte dessa igreja. Eu visito pessoas que moram em lugares que tem um banheiro para oito quartos, e frequentam esse mesmo lugar que nós frequentamos. É vergonhoso alguém dizer isso. Você ainda vai da cozinha para o quarto, tem gente que mora num quarto, com dois, três filhos. E nós não nos apercebemos daquilo que é a generosidade de Deus para conosco. Nós não retemos isso. Nós esquecemos daquilo que é a generosidade de Deus para com a nossa vida. Pessoas que não entendem que eles são uma casta privilegiada de pessoas. Você que mora, por exemplo, numa casa própria, você é uma casta privilegiada neste país. Porque segundo os últimos números, existe 30 milhões de déficit habitacional neste país. E muitas vezes eu vejo gente reclamando da casa que tem. Reclamando daquilo que Deus deu. Reclamando daquilo que Deus generosamente lhe constituiu. Nós precisamos entender aquilo que é a generosidade de Deus para conosco, para podermos ser generosos com os outros. Para não acharmos ou nos alegrarmos em receber as coisas, não entendendo que o Deus que foi generoso para conosco, espera que nós, a semelhança dele, sejamos generosos para com os outros que estão ao nosso lado. Nós não podemos simplesmente reter o que Deus nos deu. Porque a semelhança de Deus, nós precisamos ser generosos até com aquilo que Ele nos ofertou. Foi para isso que Ele nos colocou nesse mundo. Esse é o projeto dEle, esse é o objetivo dEle. Ter no mundo um povo que seja amável e generoso. Esse é o projeto de Deus. Não adianta de nada você achar que quando se fala em Evangelho, em Cristianismo, a gente sempre pensa nas coisas celestiais e devemos pensar nelas porque elas existem. E são importantíssimas. Mas os nossos relacionamentos com as coisas que o Senhor nos deu neste mundo demonstram aquilo que é, de fato, o nosso desejo de estarmos ou não na glória com Ele. Porque se você não tem esse sentimento de generosidade, o céu para você vai ser inferno. O céu para você vai ser um pesadelo. Por quê? Porque diz que lá vai ser louvor o tempo todo. Você já imaginou? Que terrível vai ser para você que vive uma vida de murmuração e reclamações? Tem gente que vai chegar no céu e vai achar a porta do céu, aquela pérola, vai achar ruim. Por que Deus não botou safira? Botou pérola, devia ser safira. Por que não diamante? Tem gente que vai chegar no céu e vai dizer para Deus, Deus, eu devia ter botado essa rua de ouro, por que você não botou umas pedrinhas de brilhante assim, cravejando, um pedaço de ouro a cada dois metros para ficar distinguido? Tem gente que reclama de tudo que Deus faz, aí tem que ter um jeito de achar defeito nas coisas. Porque não consegue ser generoso com aquilo que Deus dá. Não consegue viver a graciosidade de ser alguém abençoado. É preciso que nós venhamos a reter aquilo que Deus nos ensina, que é o ato de sermos generosos com aquilo que Ele nos dá. Uma outra coisa que demonstra quem Deus é, é a santidade dEle. Quando agimos em santidade, nós revelamos Deus. Quando agimos em santidade, nos parecemos com Deus. Quando agimos em santidade, nós vivemos uma vida de amor. Como assim, pastor? Aquele que me ama de Jesus, guarda os meus mandamentos. Quem anda em santidade, vive uma experiência de amor. Quem anda em santidade, abençoa. É, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem anda em santidade, revela quem Deus é. Eu quero destacar alguns textos da palavra de Deus mais uma vez. Isaías 6, de 1 a 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Aquilo que os anjos contemplaram do caráter de Deus, quando estão diante dele, ou contemplam do caráter de Deus estando diante dele, é santidade. Não é amor, 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 verdade, verdade, verdade. Glória, glória, glória. Não, é santidade. Aquilo que mais do caráter de Deus se destaca, aquilo que mais chama a atenção é a sua santidade. E aí, quando ele relata isso pra gente, quando trata disso conosco, a palavra de Deus nos diz o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, citando o Antigo Testamento, Pedro diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A semelhança de Deus, ele quer que nós sejamos santos. A sua semelhança, ele quer que nós vivamos em santidade. Levítico 20, 7, diz, portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. O desejo de Deus é que vivamos uma vida de santidade. Viemos a escolher viver uma vida de integridade, de retidão diante dele. Um outro texto nos diz o seguinte, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e terão a vida santa, pois sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Quando nós decidimos viver uma vida de santidade, nós revelamos Deus, nós abençoamos as pessoas. Aquilo que destrói a humanidade, não é a ignorância, aquilo que destrói a humanidade, não é a falta de informação, porque ela tem abundância. Aquilo que está destruindo a humanidade, não é a capacidade de discutir, tratar e dialogar entre as nações, porque isso se tem em inúmeros organismos, reuniões para isso, e continuamos cada vez mais próximo de uma guerra final. Mas o que tem destruído a humanidade é o pecado. Aquilo que destrói a raça humana, destrói tudo o que se tem de bom, é o pecado. E a única forma de vivermos a vida, que vem abençoar este mundo, é vivermos a vida em santidade diante de Deus. O primeiro chamado da igreja de Jesus, não é proclamar o evangelho, não é cantar louvores, o primeiro chamado da igreja de Jesus, diz Adábalo Tosa, é ser digna de seguir ao Cristo, por quem ela foi chamada. O nosso primeiro chamado é a santidade. É preciso que nós saibamos, queremos abençoar o mundo, mostrar amor a Deus, é preciso viver uma vida de obediência, em santidade diante do Senhor. E é preciso que nós saibamos disso, que o Senhor espera isso de nós. Ele nos fez para sermos semelhantes a Ele, e para glorificarmos a Ele. Não tem nada que possa dar mais glória a Deus, do que uma vida de santidade. Não tem coisa que impacte mais o mundo, do que ver nesse mundo corrompido pelo pecado, pelo mal, alguém chegar e dizer, não, eu vou viver em santidade, não quero viver uma vida que envergonha o meu Deus. Como nós nos admiramos desse tipo de coisa ainda? Vira motivo de discussão alguém ser íntegro, não ser mentiroso, não ser enganador, ou seja, sanguidor do capeta, porque enganador é Satanás, o pai da mentira, então, é algo que espanta. Deus nos chamou para viver em santidade, esse é o chamado de Deus para nós. nós vamos glorificar a Deus quando decidirmos viver uma vida santa. E sabe, irmãos, Deus tem muito interesse nisso, mais do que você pode imaginar. Eu não sei com você, mas comigo aconteceu isso algumas vezes. Eu lembro que certa feita, eu tive uma discussão com uma cunhada minha, e hoje, uma das pessoas mais próximas nossas, e fomos eu e a Patrícia, e ela fez uma coisa com a gente e tal. e houve uma discussão, e ela ficou, e ela sempre quando cria dificuldade com alguém, ela deixa de falar com a pessoa, ela passa meses sem falar com a pessoa, e ela tem a capacidade de fazer isso até com o marido dela, ela precisa brigar com ele, coitado, vai passar um mês na geladeira sem nem olhar para ela, porque ela não fala com ele mesmo, ela congela o coitado. E aí, ela criou uma situação dessas com a gente. E eu fiquei muito irritado com aquilo. Mas, irmãos, aconteceu um negócio estranhíssimo. Eu ia para a igreja, num momento de louvor, alguém estava cantando lá uma música qualquer, parece que só cantava sobre perdoar. A pessoa estava cantando sobre uma outra coisa qualquer, que não tinha nada a ver, mas na minha cabeça só vinha perdoar. O pastor estava falando sobre dízimo, eu só pensava em perdoar. O pastor estava pregando sobre a volta de Jesus, e aí eu entendia, você precisa perdoar. Alguém ia dar um aviso aqui na frente, eu achava que o cara só estava falando, olha, você precisa perdoar. Não sei por que ele citava um texto que tinha a ver com aquilo que eu estava enfrentando. E aí eu descobri, através dessa situação, que Deus tem muito interesse que a gente viva uma vida de santidade. Ele faz de tudo para que a gente viva assim. A tal ponto de ele morrer na cruz, derramando o seu sangue por nós, para que nós vivêssemos uma vida de santidade. Ele espera que sejamos santos, que a gente saia dessa ideologia de manada. Eu conversava com a esposa do pastor Nil Zildo, da primeira igreja batista em Cachoeiro, e naquele período que houve a chamada crise de segurança pública, lá no estado do Espírito Santo, ela disse, olha, passando com a gente, vem nessa loja aí, só ficou uma geladeira, pastor, porque o pessoal não conseguiu carregar. E aí ela disse, mas dois dias depois, apareceu um monte de gente levando televisão, o som, devolvendo lá na polícia. Eu disse, como assim? E aí a pessoa chegava lá e dizia, eu não sou ladrão não, é que eu vi todo mundo pegando, e aí eu resolvi pegar também. Não, eu nunca fiz isso na minha vida. É a chamada ideologia de manada. As pessoas começam a seguir o fluxo. Não, pode fazer. Todo mundo faz. Ah, tem que ser assim mesmo. É isso que acontece. Não tem que ser desse jeito. Não. Não tem que ser assim. Nós somos chamados para vivermos de uma forma diferente. Porque nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus, para sermos semelhantes a Ele. E o nosso Deus, Ele é um Deus generoso, não ladrão. Nosso Deus é um Deus santo e não desonesto. Nosso Deus é um Deus verdadeiro e não mentiroso. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Não importa onde você esteja, você foi posto ali para ser um sinal de que existe um Deus que é santo, que é generoso, que é amável e que conta com você naquele lugar para você fazer a diferença. E que você não tem que seguir a ideologia de manada. Você não tem que fazer o que todo mundo faz porque você não foi escolhido, você não foi comprado, você não foi redimido com o sangue precioso do cordeiro chamado Jesus Cristo para viver como todo mundo vive. mas para viver de uma forma diferente. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Ele nos escolheu para revelarmos Ele e darmos glórias a Ele através das nossas ações. Vamos viver um amor que seja generoso, um amor que seja abençoador, um amor que é amável, um amor que é santo e que isso possa fazer parte da nossa vida hoje e sempre. Amém? Vamos orar neste instante, encerrando este momento. Bendito e amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos te servindo, te adorando e te cultuando neste lugar. Te agradecemos a Deus porque a Tua Palavra continua viva e verdadeira, continua eficaz, continua, Senhor, indo à divisão de alma e espírito juntas e medudas. Ela é capaz, Senhor, de discernir aquilo que são os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E a nossa súplica de Senhor nesta noite é que esta palavra com a instrumentalidade do Teu Espírito possa estar mexendo profundamente em nós. Para que não saiamos daqui do mesmo modo como entramos, mas que venhamos sair de forma diferente porque o Senhor nos transformou, porque a Sua Palavra nos impactou, porque o Senhor nos moveu a vivermos de um modo diferente daquilo no qual nós estamos acostumados, no qual nós estamos vivendo. Para sermos, de fato, pessoas que fazem diferença no mundo e não que se aculturam aquilo que o mundo diz. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sabemos que a reação muitas vezes é desproporcional. Sabemos que muitas vezes nós somos levados por uma forte onda para seguirmos aquilo que o mundo diz. Mas nós vamos continuar firmes na rocha dos séculos que é Jesus Cristo. E dela, Senhor, nós não queremos sair jamais. Queremos construir, Senhor, a nossa casa sobre a rocha que é a obediência à Tua Palavra, Senhor. Para que quando vieram as ondas, as tempestades, os ventos, Senhor, a nossa casa não venha a ruína, mas que a gente continue a prevalecer. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Saímos daqui como crentes em Jesus que desejam fazer diferença neste mundo, impactar este mundo. Para a glória do nome de Jesus e neste nome, Pai, que nós oramos. Amém. 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 Amém.